Tchururu, 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 mais um vídeo para a gente! E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu tô com a Pamela, rodando a vinheta! Say hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Gente, aqui tá fazendo um eco, eu tô falando baixinho, vocês já vão saber o porquê. Eu estou aqui na casa da minha mãe, tá? E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que vocês sempre perguntam em muito vídeo, né? Tem a seguidora antiga que sabe, né? Que um tchururu de gatos continua tendo, galera. Mas eles estão ficando aqui na casa da minha mãe. Eles têm um quarto só pra eles aqui na casa da minha mãe, um quarto gigante, ó. Tem o brinquedo dele ali, e os brinquedinhos aqui também. E vou mostrar pra vocês essa folga. Aqui tá o Popoquinha! Oi, galera! Oi, galera! Oi, galera, vocês estão bem? Vocês sentem a falta neste canal? Eu sei que eu sou maravilhosa e vocês devem sentir a falta, porque eu sou linda. Mas eu estou bem. Aqui a gente tem a Sossópsio, Sofia! Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? E a Safira está aqui, com o momento de refeição dela. Tô com fome! Eu preciso de comer, pô! Então, só matando a curiosidade, tem que ficar perguntando, tá? Eles estão aqui na casa da minha mãe. E aqui é tudo fechado, ó. Tem aquela aqui. E eles ainda têm outro espação aqui fora, ó. Que fica aberto pra eles. E eles podem ficar aqui fora também, ó. Tem um espaço, são tudo pra eles. E a gente colocou tela também, tá vendo? Pra eles não irem lá pra baixo. Então, eles têm um espaço gigante aqui. Aí, eles ficam aqui com os meus pais. Vamos agora ao assunto do vídeo de hoje. Que é o seguinte, gente. Não tenho que falar baixinho, porque ela não pode escutar. Teremos um novo cachorro na família. A minha irmã vai dar de presente pra minha sobrinha, né? Deixa eu passar o avião. Vai ser uma surpresa pra minha sobrinha, ela não sabe. Há muito tempo, ela já tá pedindo pra minha irmã um cachorro. Só que a minha irmã não queria dar, né? Porque cachorro não é brincadeira e tal. Mas aí, ela resolveu dar. E aí, ela pesquisou bastante. Escolheu uma raça, né? Que se dá super bem com crianças. Que é a raça Guster. Mas eu já falei pra ela. Prepara o psicológico. Porque ele é desse tamaninho. Mas ele vai ficar desse tamanho. Mas ela falou que já pesquisou bastante. Tá tudo certo. E, gente, é a coisa mais linda do mundo. É uma fêmea. Aí, a minha irmã foi buscar o cachorro. Porque tá em outra cidade. E aí, eu trouxe a minha sobrinha pra cá. Pra casa da minha mãe. E aí, ela tá aqui. E aí, ela tá achando que a mãe dela foi fazer uma reunião. Então, eu não tô desconfiando de nada. E aí, quando ela chegar com o cachorro aí, vai ser toda surpresa. E aí, eu vou filmar pra vocês a surpresa. Porque eu tenho certeza que ela vai chorar. Eu tenho muito tempo que ela perde. Muito, muito tempo. E é isso. Então, acompanhem o nosso vídeo. No nosso vídeo de hoje. Vai ser essa surpresa. Deixa o like. Se inscreve no canal. E vamos aguardar. Minha irmã falou que tá mais ou menos uma hora aqui agora. Vamos esperar ela chegar. Vai, Lili. O que você tá aprontando? 3, 2, 1, e... Esmagou a vovó. Fez purê. Fez purê da vovó. E agora? Sabia que você era a cara de sua tia quando eu era pequena? Não é não? Igualzinha minhas fotos quando eu era pequena. Eu tinha o cabelinho assim também, enroladinho. Não tinha? Ele era prontinho, né? É. Vamos conversar aqui no vídeo. Você tá ansiosa para a sua surpresa de Páscoa? Sim. Você gosta de chocolate? Sim. Então fecha o olho, vai. Vamos ver qual vai ser a sua reação. Eu vou espiar a sua surpresa. Não espia, tá? De olho fechado. Tietchan vai gravar. Vai. Ela tá subindo. De olho fechado. Tá chegando. Não olha. Nossa, que bonito. Você vai adorar. É um coelho. Um coelho da Páscoa. Espera. Pode olhar. É de verdade? É? É sua? É. Ela não tinha assimilado. Deixa eu ver Deixa eu ver a tela Que linda que ela é, Lili Não, não Não posso estar ordenando Será que eu sou? Não, não Não, não Você gostou? Eu não sei se eles Oh meu Deus Nossa, meu Deus O que está acontecendo aqui? Eu não creio que eu estou vendo isso Oh meu Deus Você está muito feliz Você é uma melhor Amiga agora por muito tempo A minha irmã chorando Não, não Lili, ela é muito linda Que neném Ela é goidinha Você acredita? Lili Lili É, você acredita? Ela vai ficar desse tamanho Não, você comprou por aquele? Compre ele Belinha Ela queria o Golden já? É Ela é enorme Vai brincar muito com você Ela está incrível Ela está incrédula, gente Olha a carinha Olha que coisa mais linda Oi, Bela Ela está curiando, turistando a casa da vovó Já está se animando Ela já está se animando Ela já está ficando animada Belinha, Belinha, Belinha Ó Vi Belinha Ai, que linda Que fofa Bela Bela Eita Ai, que fofa Aguinha, aguinha, aguinha Ela não está entendendo nada Ô, Lili Lili Imagina ela brincando com o Guti Caprada O Tosmaninho inteiro O Tosmaninho inteiro Isso é um sonho Isso é um sonho Que linda A melhor mãe que ele Oh, meu Deus Que fofa Que linda, Carol Gente, ela pegou o tapetinho e saiu arrastando Ela já fez xixi ali No tapete da mãe Já estreou Já está se sentindo à vontade Olha lá, já vai comer tênis Ela pegou esse tapete e saiu puxando Bela A gente vai comprar as coisas dela? Vai Ela tem que ter uma caminha Eu estou pensando na caminha Você está pensando? Bela Que cor você vai comprar a caminha dela? Rosa Rosa? Rosa? Roxa? Roxa Ela vai ser xixi quando ela cresceu Ela vai ser xixi? Ela vai ser xixi Ai, Bela O que você está fazendo, minha? Você está louco Ela só está coreano Está reconhecendo o território Galera, vocês viram aí como foi a reação da minha sobrinha Foi muito fofo No primeiro momento ela não estava assimilando Ela achou que fossem aqueles cachorrinhos de mentira, sabe? Aqueles lá que até respira, mas é... Só mexe a barriga, né? Como se estivesse respirando, mas é de mentira Aí na hora que ela viu Que ela ficou chocada Ela chorou E aí não largou mais pela cachorra, gente Aí o nome dela agora é Bela E já virou um amor E aí a gente ficou lá O resto do dia Eu tirei um cochilo do tamanho de sono E vim pra casa Tem mais ou menos, acho que umas duas horas Que eu estou aqui em casa Estou de fone Porque eu estou escutando algumas coisas no fone, né? Enquanto... Estou escutando pregação... Estou escutando pregação do pastor Fábio Do pastor não, do padre Fábio de Mello Enquanto eu estava arrumando meu guarda-roupa Eu decidi separar algumas roupas pra doar Porque quando eu for me mudar Eu quero levar realmente só o que eu uso, sabe? Pra meu apartamento novo E aí olha o tanto de coisa Que eu separei já Eu até parei agora Porque já não tem mais espaço na cama E aí eu vou dar um jeito de colocar em algumas caixas Isso aqui é tudo que eu separei pra doação Olha só isso aqui A quantidade de short jeans Que eu separei pra doação Ó, gente, tudo short Tem uns bem bonitos Só que daí, gente, eu... Dá uma dó Deixa eu limpar essa câmera Dá uma dó de algumas coisas Dá, o tanto de calça jeans Muita coisa, gente Eu tenho até roupa de saída Tem algumas coisas que você fica apegado, né? E dá uma dó de doar Só que eu coloquei assim na cabeça Cara, roupa também acumula energia Na minha opinião Então, pra que ficar guardando energia, sabe? Energia que não é mais pra estar comigo Então, tenho muita certeza que essas roupas vão zerar as energias A partir do momento que eu doar E outras pessoas vão ser mais felizes com ela Então, quando tinha alguma coisa que eu tava com dó de doar Eu falava, ai, usei nos últimos seis meses Não usei Então, não vou usar E outra pessoa vai ser muito mais feliz Então, vamos doar E aí, eu tenho... Eu vou tirar mais coisa Eu tirei a parte das roupas Agora eu tenho que tirar dos biquinis Que eu tenho muito biquini, gente Juro Vou mostrar pra vocês Aquelas caixas lá em cima São todas as biquinis Eu não abri Mas eu vou abrir também Pra separar Pra doar E depois eu vou separar os sapatos Eu também não separei os sapatos Mas isso eu vou fazer outro dia Porque já são quase meia-noite E é isso Daqui a pouco eu vou jantar E aí Depois eu mostro Não vou terminar esse vlog ainda não Porque eu ainda não vou dormir Na hora que eu for dormir Eu termino Tô fazendo a minha janta, galera Eu como marmita, né? Durante a semana As marmitas da minha dieta e tal Eu tô esquentando Nossa, gente Minha rinite atacou muito E fazia, tipo assim, anos Que eu não tinha rinite atacada Eu achava que eu nem tinha mais rinite Mas aí, mexendo nas roupas Atacou, ó Separei aqui São essas duas caixas de roupas Que vão pra doação Eu ainda tenho mais pra tirar Eu tenho que tirar sapato E a parte de biquínis Mas aí Amanhã eu faço isso Ou outro dia Mas já tiramos Essa quantidade pra doar E agora Vou comer Né, filhinhas? Da mamãe? Agora vocês têm Uma priminha Que vai ficar gigante Vai ficar cinco vezes maior que vocês Porra! Tudo isso! E depois disso Eu vou tomar banho E vou dormir Agora são 11h58 Da noite Que amanhã eu treino cedo Bom, galera Já tô aqui deitada E pronta pra dormir Tomei um banhozinho Vou terminar aqui Terminar não, né? Porque ainda não tô nem na metade Tô lendo as cinco linguagens do amor Que é a lição que a minha coach passou, né? Eu faço coach E toda semana Ela me passa um livro pra ler Inclusive semana passada Eu li dois Eram dois livros bem curtinhos Então eu consegui ler os dois Na mesma semana Que era esse daqui, ó Que mexeu no meu queijo Que é muito bom Ele é bem curtinho Eu li ele inteiro em uma hora E o outro foi O Cavaleiro Preso na Armadura Que também ele é tipo É um pouco maior que esse Mas você consegue ler aí Umas duas, três horas Ele é muito bom os dois E agora eu tô aqui Tem duas semanas Que eu tô lendo as cinco linguagens do amor Não faz que eu tô enrolando um pouquinho Pra ler esse Mas Eu tô lendo E eu vou terminar essa semana É isso então, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog Espero que vocês estejam gostando Veda Me contem se vocês preferem Que no Veda tenha mais vlogs Ou mais vídeos paradinhos Com a câmera e tudo mais Ou se vocês gostam dos dois Enfim, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!